Olá pessoal, aqui é o Dr. Rodrigo Penha, sou cardiologista e médico intensivista. Todo mundo está ouvindo falar da onda de calor. Será que é perigoso mesmo? Você já ouviu falar sobre uma doença que chama intermação? Para falar sobre isso, eu vou chamar um médico que é bastante sábio, que é amigo meu. Esperei só um pouquinho. Olá pessoal, o Dr. Taló Desmarrado vai falar sobre calor. Você sabia que o calor mata mais do que o frio? E quais são as pessoas mais arriscadas para o calor? Quem são os mais vulneráveis? São as crianças, principalmente os bebês de colo e os idosos. Então vamos ver 5 dicas para cuidar do seu velhinho. Dica número 1, ó raiva, água. Se você não tem nenhum problema, por exemplo, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, água fresca, não precisa ser muito gelada e várias vezes ao dia, durante o trabalho. Mesmo se você não tiver sede, porque a gente começa a ter dificuldade de transpirar. Quando a temperatura está muito quente, você vai tendo dificuldade de transpirar. Várias garrafinhas de água dessa por dia, principalmente na próxima semana, onde as temperaturas vão a 40, 45 graus. Nós vamos poder bater o recorde de temperatura. Além da água, alimento fresco. De manhã vai comer fruta, leva fruta, banana para o serviço, alimentos, a refeição com mais saladas, evitar alimentos com gordura e evitar alimentos que demorem em fazer digestão, principalmente as carnes. E aí, vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar. Sabe o que não faz bem com calor excessivo? Nem refrigerante e nem bebida alcoólica, porque o álcool demora a ser digerido. Então, para calores extremos, nada de refrigerante e nada de cerveja. E isotônicos são ótimos, assim como o suco de frutas. Às vezes com um pouquinho de sal e às vezes com um pouquinho de açúcar, para ajudar na absorção desse líquido. Dica, Dr. Tote, número 2. Procurar um ambiente fresco. Se você tem uma sala com ar-condicionado, bacana. Se o calor estiver muito intenso, numa cidade grande, onde tem cinema, tem museu, tem shopping, procure se abrigar lá. Para lembrar que esse calor extremo pode levar a essa doença que eu vou falar e pode levar também a morte. Importante, o ar-condicionado, não adianta chegar lá e colocar o ar-condicionado em uma temperatura altíssima. Coloca o ar-condicionado na temperatura de 21, 22 graus. Porque o extremo de temperatura é muito ruim. Sair de um lugar muito calor para um lugar muito frio e não adianta muito, porque gasta muita energia e não chega. Então, temperatura de casa, quem tem ar-condicionado, 22 graus. Ventilador, importante para circular o ar. Uma dica bem legal. Durante o dia, feche a janela e a cortina, enquanto está batendo sol, para que o calor não entre. Finalzinho da tarde e à noite, abre e coloca os ventiladores para circular o ar na casa. Dica, Dr. Tote, número 3. Refrescar-se. Roupas leves, de algodão, quando estiver em casa. Tenha água próxima para você molhar o punho, onde tem circulação, o pescoço, a nuca. Colocar toalhas molhadas, como os jogadores de tênis, de basquete, de futebol faz. Colocar uma toalha molhada sobre o pescoço ajuda bastante. Com certeza, você não vai ficar gripado, não vai ficar indifruchado por causa de umidade, não. Pode colocar que vai ajudar o processo da transpiração. Muita atenção com idosos e crianças. Pai, avô, tem que prestar atenção. Porque o idoso, às vezes, tem alguma limitação e não consegue beber água, não consegue controlar a sua temperatura. Então, se você notar alguns sintomas que eu vou falar daqui a pouco, tem que prestar bastante atenção. E não adianta querer resolver na hora que ele está doente. Tem que resolver antes. Então, vai lá, já verifique agora, antes de começar o calor, se tem ventilador, ar-condicionado, se o ambiente está fresco. Se tem acesso à água, resolva tudo isso antes. E o importante, idoso e criança, manter um ambiente bem agradável. Espero que tenha ajudado. Cuidado com o calor. Cuide das pessoas que estão próximas, crianças e idosos. E vamos passar por essa. Tenha uma boa semana. Doutor Taote. Mahato.